Eu fico às vezes olhando, Paulo era uma pessoa muito forte com as palavras, não é mesmo? Veja esse texto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. E ele continua, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o bem que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Isso está em Romanos 7,18-20. Pesado, não é mesmo? Falando em corpo, se olharmos pela microbiologia, é possível dizer que o nosso corpo é um universo bastante habitado. Sobre a sua pele, neste momento, estão milhões e milhões de bactérias. Elas nascem, reproduzem e morrem sobre os seus poros, ou seja, elas passam a vida inteira morando em você. Na maioria das vezes, estes micro seres não causam prejuízo nenhum, pelo contrário, Eles até ajudam o organismo a se manter funcionando, pois alguns deles se alimentam de lixos orgânicos, como células mortas que se espalham pela pele. E assim, os dois lados acabam ganhando. Pois ao mesmo tempo em que eles limpam e protegem o organismo, eles também têm uma fartura de comida que dificilmente encontrariam noutra região. Dentro do corpo, aí sim, a quantidade de micro seres é bem maior. São mais de 10 bilhões, isto mesmo, 10 bilhões de bactérias, divididas em mais de 200 espécies diferentes. Elas vivem por toda parte dentro do seu organismo, especialmente na boca, garganta e estômago. Os lactobacilos, por exemplo, moram na região do intestino. Lá eles ajudam a regular as funções digestivas e protegem o órgão contra ações de bactérias nocivas. Agora, apesar da grande quantidade, não pense que seu organismo está infestado de bactérias. Se reuníssemos todas as bactérias de um corpo, num recipiente, elas caberiam, talvez, numa latinha de refrigerante. Um volume, é claro, pequeno em comparação ao tamanho do nosso corpo. Então, isso aí não atrapalha em nada. Porém, é claro, se ficamos doentes, aí sim, o número de bactérias cresce de maneira desordenada e os organismos externos também que invadem o corpo acabam aumentando a sensação do que chamamos doença. Agora, juntando tudo isso com o que disse Paulo, espiritualmente falando, o nosso corpo ainda é habitado por dois agentes que agem em nossa vida todos os dias. Eles são o que a Bíblia chama de a velha e a nova natureza. A velha é a natureza do pecado que nos leva a fazer coisas erradas. A nova é a natureza de Cristo que nos leva para o caminho do bem. Assim como as bactérias, essas naturezas se alimentam do nosso ser e estão em conflito uma com a outra. A natureza mais alimentada determina o que vai acontecer na hora da provação e na hora da tentação. Portanto, a receita é simples. Alimente a natureza de Cristo dentro de você. Esse é o segredo da vitória na luta contra o mal. A natureza de Cristo dentro de você. Legenda Adriana Zanotto